Live Mundial FM Hoje nós estamos aqui ao vivo para falar um pouco mais sobre as mesas radiônicas e hoje a mesa que está presente conosco é a egrégora de São Miguel Arcanjo então você que tem uma afinidade com essa egrégora, você que tem uma afinidade com o Arcanjo Miguel aqui para mim eu tiro o são e fico com o Arcanjo Miguel mas respeito aí a sua fé se você chama de São Miguel Arcanjo e além do Miguel Arcanjo, que é essa mesa de proteção, que foi a mesa que foi solicitada hoje para esse programa quem está ao vivo talvez consiga ver algumas mesas que nós trouxemos também então hoje eu quero trazer para você um pouquinho sobre esse universo do que é uma mesa radiônica o que é a ferramenta quantiônica, a ferramenta radiônica, a radiestesia, o que é uma mesa psionica como isso influencia, como que isso pode atuar na nossa vida mas antes de tudo isso, não esqueça de ir lá no nosso Instagram mandar o seu nome, porque você que estiver com o nome aqui a gente vai falar e você sabe que a palavra tem uma vibração, tem um poder então a gente vai colocar a sua intenção aqui na nossa mesa e fazer um tratamento de proteção para todo mundo que estiver aqui porque essa é a energia da egrégora de Miguel para você que está aí nos ouvindo, fala de onde você é, fala o seu nome para a gente poder colocar aqui porque às vezes você tem ali no seu nickname, o nome do seu Instagram, que não é o seu e hoje a gente vai falar sobre várias coisas interessantes e eu tenho que agradecer todos vocês que estão acompanhando as lives aqui durante o ao vivo, porque pela rádio, vocês que estão acompanhando as lives às quartas-feiras, a cada live nós estamos trazendo uma ferramenta uma ferramenta de expansão, uma ferramenta de cura na última live que foi sobre ancestralidade que eu fiz junto com o Renato nós tivemos liberações maravilhosas de pessoas, de ancestrais que estavam aí presos em camadas energéticas que se não fosse por esse portal que foi canalizado pela Isis Estrela Guia eu teria que usar outro tipo de ferramenta e não poderia fazer isso de forma tão tranquila tão harmônica, então um beijo para todo mundo que estava lá na quarta e que pôde ter aí as suas perguntas respondidas mas você que não teve a sua pergunta respondida não fique chateado a gente sempre vai abrir, né, a partir de agora uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram e a gente vai responder algumas perguntas através dessa ferramenta que é o pêndulo que são as mesas lá no nosso Instagram Conexão Consciência então aqui respondendo o Marcelo, ele colocou que ele é do Exército de Miguel então seja muito bem-vindo aqui todo mundo que está colocando nome eu estou fortalecendo na mesa então você, querido ouvinte rádio vibe mundial, que já está conectado você já está recebendo essas mesas, tá? mas todo mundo que está mandando aqui os nomes a gente vai potencializando então Fátima Brandão Marcelo Vinícius Augustos Ariete e respondendo o nosso Instagram é Conexão Consciência é tudo junto, tá? Sem acento Então a Adélia a Isis a Estrela Guia a Ilane todo mundo que está aqui no Instagram Conexão Consciência se conectando com a gente lembrando aqui no Instagram tem o Antônio a Dani a Ilane o Silvio a Luzia a Maria Penho o Ginaldo a Vânia Maria Joseta tá? e muito mais gente então gratidão a todos vocês né o Ricardo a Carla Fraça aqui também um brejo muito grande no nosso programa sempre a gente escolhe trazer transformação que é o que as pessoas estão precisando nesse momento então pra você que quer sair dessa vibração do medo da angústia que a televisão e os outros rádios falam por aí programa Conexão Consciência justamente pra trazer a vibração do amor da aceitação da plenitude nós estamos aqui pra trazer a consciência então o tema que a gente escolheu pro programa de hoje é pra vocês aprenderem um pouquinho sobre a radiestesia recebendo a proteção do Arcanjo Miguel e tudo mais então lembrando pra você que quer entrar em contato com a gente agora nós estamos ao vivo então só pelo aqui pela live do Instagram Conexão Consciência ou pelo Facebook da Rádio Vai Mundial mas depois após o programa entra lá no direct do Instagram Conexão Consciência com a gente ou manda o WhatsApp 11 940 393838 lembrando a gente não consegue te atender agora porque nós estamos ao vivo isso aí pleno domingão nós estamos aqui ao vivo com você porque nós estamos aqui escolhendo trazer a transformação pro mundo e eu tenho certeza que juntos somos muitos mais fortes né Alessandra? com certeza a gente não nasceu não reencarnou aqui nesse planeta sozinhos então é essa egrégora e egrégora é o que? junção de várias energias o Marcelo acabou de mandar aqui uma mensagem pra gente dizendo eu sou o soldado da egrégora de Miguel todos nós podemos ser então pra você que é um soldado dessa egrégora de gratidão de amor de paz de luz de bom sentimento se junte agora conosco pra que a gente possa finalmente através dessa junção fazer a nossa diferença no mundo trazer a nossa missão de vida trazer a nossa missão de alma e através da nossa missão ajudar na missão de todos que estiverem junto conosco e todos que o plano divino aqui queira incluir e eu quero trazer pra vocês hoje um conhecimento bem interessante né até pouco tempo atrás eu confesso que eu não tinha essa noção do que era radiestesia do que era radiônica do que era pisciônica do que era quantiônica do que era a física quântica no geral e aí nós começamos a entrar nesse mundo da radiestesia radiônica através das mesas e eu percebi que é necessário que eu comece a falar pra vocês um pouquinho sobre o que é isso como isso funciona de que forma que isso vem pra essa realidade e como que Renata e eu através de um simples instrumento chamado pêndulo né eu vou mostrar aqui no Instagram pra você que tá aqui na rádio desse simples instrumento chamado pêndulo a gente pode entrar perceber analisar mudar uma energia essa energia pra energia como eu já falei várias vezes aqui não existe presente passado ou futuro pra energia não existe tempo e essa energia a gente consegue fazer tratamentos tanto no passado nosso passado recente nessa vida nessas questões então tem mesas que pedem saltos quânticos em dois meses pra trás três meses pra cá nove anos pra trás dez anos quinze anos tem mesas que pedem saltos quânticos em vidas passadas e tem mesas que pedem saltos quânticos em vidas futuras fazer uma piadinha interna nossa a gente pode trabalhar vidas passadas pra trás ou pra frente aí é uma escolha sua também tá gente mas é isso aí aqui com a radiestesia a gente escolhe trazer sempre a cura pra vocês aí muita gente fala pô mas Renato cura muito pesado não você pode escolher a cura sabe por quê todos nós somos deuses indiferente da sua religião acredite que você pode muito mais e se você tiver dúvida com a radiestesia a gente pode começar a usar isso eu também até um tempo atrás eu falava tá mas como eu vou fazer perguntas e é isso que a Alessandra tá trazendo de conhecimento pra vocês e com as perguntas a gente pode ver a origem das coisas sabe o que acontece muitos dos nossos traumas eles podem vir desde a infância ou desde quando a criança foi gerada lá do embrião do pai e da mãe e aí muitas vezes a mãe em algum momento teve uma parada no trânsito alguém fechou ela e esse embriãozinho já começou a ter medo porque quando a mãe vê algum acidente vê alguma coisa ela já congela o estômago e aí a criança fala eu preciso ficar parado pra ter confiança pra não acontecer nada comigo e aí eu te pergunto querido ouvinte rádio Vibe Mundial quantas vezes você já se paralisou na sua vida e não conseguiu tomar uma atitude o medo foi muito maior e é isso que a Alessandra tá trazendo pra você o conhecimento pra descongelar né Alessandra exatamente quantas vezes esse medo você nem sabe de onde ele veio então são essas técnicas maravilhosas que a gente tá aqui acessando que a gente pode trabalhar tudo isso vocês sabiam queridos ouvintes que lá nos primórdios dos nossos tetravoz dos homens das cavernas eles já usavam o conhecimento dos gráficos radiônicas e radiestesia lá atrás os nossos ancestrais daqueles primórdios de milhares e milhares de anos atrás eles já utilizavam ferramentas como varetinhas para localizar onde estava a água onde havia abundância onde havia fartura para caça onde o solo era fértil e esse conhecimento ele é muito antigo ele já existia no começo dos tempos e a energia ela é tão maravilhosa que a gente pode utilizar ela de forma simples de forma tranquila sabiam também que né vou falar um pouco sobre a geometria sagrada sobre os gráficos porque toda mesa radiônica ela é feita de gráficos os gráficos eles são energia pura quantas vezes a gente já não viu aí em algum documentário da tv quando abrem sítios arqueológicos que é quando acham essas pinturas dos homens das cavernas e tem lá uma história tem lá um gráfico tem lá uma imagem de um animal porque eles acreditavam que pintando aquela imagem em algum lugar na sua caverna eles atrairiam a energia daquele animal físico e aí poderiam ter uma boa caça e aí vai gente estudar essa questão dos gráficos da radiônica da radiestesia é maravilhoso isso foi se expandindo Vibe Mundial FM a rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM M&E M&E